Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo, mais uma videoaula para o nosso canal. E no vídeo de hoje nós vamos estar confeccionando esse barrado incrível, maravilhoso, super fácil e bem econômico. Mas antes, eu quero agradecer a todos pelas mensagens, por todas as mensagens pessoal que me mandaram. Então, vocês sabem, eu fiz uma cirurgia, tirei dois dentes grandes e foi bem complicado. Ainda estou me recuperando, mas estou bem melhor, graças a Deus e gratidão a todos vocês aqui inscritos do canal. Se você é novo, seja muito bem-vindo, gratidão por sua presença. Se você já está comigo aqui faz tempo, que Deus te abençoe grandemente e muito obrigada por sua presença. No vídeo de hoje nós vamos estar confeccionando esse barrado maravilhoso e ele é bem fácil. Vamos para os múltiplos, vou explicar tudo certinho. Aqui no início do seu pano, você vai começar contando. Fiz 39 no total de caseados. Você vai contar 1, 2, 3 caseados. Em seguida, você vai contar de 6 em 6 até o final do seu pano, tá? Então, bem facinho, múltiplos de 6 mais 3. Inicia com 3 e começa contando de 6 em 6. Utilizei linha Anne, agulha número 2 e vamos para o nosso vídeo de hoje. E uma boa aula pra vocês. Pessoal, vamos lá pro nosso vídeo de hoje. Vou começar como sempre eu começo, dando duas laçadas na agulha. Vou vir aqui na ponta do pano, vou entrar, vou fazer o meu primeiro ponto baixo alongado. Vou subir 3 correntes até a altura aqui do pano. Vou prender com 1 ponto baixo. Faço 3 correntes novamente. Volto aqui no mesmo lugar 1 ponto baixo. Aqui eu vou ter o caseado do canto. 2 correntinhas de separação, 2 passos, 1 ponto baixo. 2 correntinhas, 2 passos, 1 ponto baixo. Vou seguir até o final e vou precisar de um total de 39 caseados. Olha só, pessoal, já fiz todos os caseados. E cheguei aqui, ó, no início, tá? Aqui eu vou subir 3 correntes que vai dar a altura de 1 ponto alto. Vou laçar o meu fio, venho dentro aqui da correntinha do caseado. 1 ponto alto. Novamente 1 ponto alto. E venho em cima do ponto baixo do caseado 1 ponto alto. Então, aqui a gente trabalhou só pontos altos, tá? Ó, a gente ficou com 1, 2, 3, 4, contando com a correntinha inicial. Laço, venho dentro do próximo caseado, 2 pontos altos. E em cima do ponto baixo do caseado, 1 ponto alto. Laço, venho no próximo, 1 ponto alto. Novamente 1 ponto alto. Em cima do ponto baixo do caseado, 1 ponto alto. Então, aqui a gente trabalhou em cima de 3 caseados. Ficamos com 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. Agora, a gente vai fazer correntinhas, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntinhas. E venho aqui, ó. Pulo 1, 2, 3 caseados. Laço, venho no final do terceiro. 1 ponto alto. Laço, venho dentro da correntinha do caseado, 2 pontos altos. Em cima do ponto baixo do caseado, 1 ponto alto. Pessoal, se caso você estiver ouvindo a voz de fundo, o meu esposo tá participando, acho que é de uma live aqui ao vivo, e ele fala um pouquinho alto, tá? Mas vamos lá focar no nosso barrado. Então, aqui, ó, eu trabalhei no próximo caseado, fiz pontos altos. Agora, eu laço, venho dentro do próximo, 2 pontos altos. Em cima do ponto baixo, 1 ponto alto. Falei ponto baixo, foi ponto alto. Desculpa isso, eu falei ponto baixo. Então, aqui, agora, a gente vai trabalhar em 3 caseados, igual a gente trabalhou no início, pra ficar com 10 pontos altos, ó. Dentro da correntinha, 2 pontos altos. E em cima do ponto baixo do caseado, 1 ponto alto. Vamos conferir? 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. Agora, a gente vai repetir as 10 correntes, ó. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pulo 1, 2, 3, no final do terceiro. Vou começar, novamente, o grupinho de 10 pontos altos, tá? Então, a gente vai seguir nessa repetição até o final, e volto já com vocês. Então, cheguei aqui no final, fiz toda a repetição. Me sobrou os 3 caseados últimos, preenchi com os pontos altos. Agora, eu vou subir 3 correntes, que vai dar a altura de 1 ponto alto. Vou virar pro lado avesso, e vou repetir aqui, ó. Ponto alto em cima de cada ponto alto. Aí, a gente vai ficar, novamente, com 10 pontos altos. Essa repetição, ó, vai ser igual a repetição da carreira anterior, tá? Vai ser a mesma coisa. Então, fiz aqui a repetição dos pontos altos, ó. Agora, eu vou repetir as 10 correntes. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Laço o fio, e venho no próximo bloquinho, onde eu vou repetir a mesma coisa. Os 10 pontos altos. Você vai trabalhar ponto alto em cima de cada ponto alto. Eu vou adiantar, e volto já com vocês, pra gente fazer a próxima, tá? Aqui, ele fica meio soltinho, mas na próxima carreira, a gente vai arrumar. Olha só, pessoal, finalizei mais essa carreira. Agora, a gente vai fazer mais uma carreira com a mesma repetição. 3 correntes, viro pro lado direito, laço. Vou trabalhar ponto alto em cima de cada ponto alto. Então, aqui, eu vou repetir, ó, os 10 pontos altos até o final. Eu vou adiantar aqui os meus. Fiz aqui, ó, a repetição dos pontos altos, 10 pontos altos. Agora, eu vou fazer 5 correntes, 3, 4, 5, e venho aqui, ó. Eu vou unir essas duas alcinhas, tá? Que a gente fez na carreira anterior, ó. Faço um ponto baixo, unindo, tá? Ficando as 3 unidas. Contando com essa que a gente tá fazendo. Repito 5 correntes. 1 corrente, laço, venho em cima aqui do ponto alto, e vou repetir ponto alto em cima de cada ponto alto. Até ficar com 10 pontos altos, tá? Igual a gente fez no primeiro bloquinho, ó. Então, essa repetição vai ser bem facinho. A mesma coisa, praticamente, tá? Vou fazer os pontos altos. Cheguei aqui no último ponto alto. Ó, fiquei com os 10 pontos altos, faço 5 correntes. E venho aqui, ó, vou unir as duas alcinhas de uma vez, fazendo um ponto baixo aqui no meio, ó. Faço mais 5 correntes. Laço e vou repetir os pontos altos. Então, eu vou adiantar aqui o meu até o final. Vai ficando assim. E volto já com vocês pra gente continuar. Olha só, pessoal, fiz toda a repetição, ó, até o final. Agora aqui, ó, a gente vai subir aqui 1, 2, 3, 4 correntes, tá? Que a primeira correntinha vai ser a altura de 1 ponto alto e 3 correntes de separação. Viro pro lado avesso. Aqui eu vou pular 2 pontos altos. Venho no próximo, 1 ponto baixo. Agora eu vou subir 3 correntes. Pulo 2 pontos altos. Venho no próximo, 1 ponto baixo. 3 correntes. Pulo 2 pontos altos. Venho no último, 1 ponto baixo. Aqui eu vou fazer agora 12 correntes. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Venho no próximo bloquinho, no primeiro ponto alto, 1 ponto baixo. A gente vai ficar com essa alcinha aqui. Aqui a gente fica com 3 alcinhas, ó. Aqui eu vou repetir as 3 alcinhas, ó. 3 correntinhas, pulo 2 pontos altos, no próximo ponto baixo. 3 correntinhas, pulo 2, eu no próximo ponto baixo. 3 correntinhas, pulo 2, eu no último ponto baixo. Então, a gente vai fazer essa repetição até o final. Eu vou adiantar aqui o meu e volto já com vocês. Olha só, pessoal. Fiz toda a repetição, ó. Cheguei aqui no final, vou fazer a última alcinha. Pulo 2 pontos altos, eu no último, 1 ponto baixo. Agora, a gente vai virar pro lado direito. Nessa primeira alcinha, eu vou vir aqui, ó. Na primeira correntinha da alcinha, faço 1 ponto baixíssimo. Venho na próxima, 1 ponto baixíssimo. Agora, eu venho pegando dentro da alcinha 1 ponto baixo. Faço 3 correntinhas, venho na próxima alcinha, 1 ponto baixo. 3 correntinhas, venho na próxima alcinha, 1 ponto baixo. Aqui, agora, a gente vai trabalhar pontos altos dentro dessa correntinha. Laço, venho aqui, ó. Faço 1 ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos altos. 2 correntes de separação, laço e vou repetir mais 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Fiz os 8 pontos altos. Agora, eu venho dentro da próxima alcinha, 1 ponto baixo. 3 correntinhas, venho na próxima alcinha, 1 ponto baixo. 3 correntinhas, na próxima alcinha, 1 ponto baixo. O nosso lequinho, ele vai ficar assim, ó. Você dá arrumadinha nos pontos altos, dá uma puxadinha aqui em cima, pra ficar bem centralizado, ó. Agora, daqui, ó, fiz a última alcinha. Vou laçar o fio, venho já na próxima correntinha. E vou repetir o lequinho aqui, ó, que a gente fez, tá? Eu vou adiantar o meu até o final e volto já com vocês. Olha só, pessoal, fiz toda a repetição, tá? Cheguei aqui no final, fiz as duas alcinhas. Agora, a gente vai virar pro lado avesso. E vou caminhar aqui, ó, nas duas primeiras correntinhas com ponto baixíssimo. Venho dentro da alcinha, 1 ponto baixo. 3 correntes. Venho na próxima alcinha, 1 ponto baixo. Agora, aqui, a gente vai subir correntinhas, ó. Eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Laço o meu fio, venho dentro do lequinho. E aqui, eu vou fazer outro leque de 3 pontos altos, separado por 3 correntes. Fiz 3 pontos altos, subo 3 correntes, laço e faço mais 3 pontos altos aqui dentro. A gente vai ficar com um lequinho, ó. E aqui, eu vou ficar com 6 correntes. Faço 6 correntes novamente. E venho dentro da alcinha aqui, ó. 1 ponto baixo, 3 correntes. E venho dentro da alcinha, 1 ponto baixo. Aqui, eu já vou fazer as 6 correntes. Laço, venho dentro do leque e vou fazer o leque de 3 pontos altos, separado por 3 correntes. Então, eu vou adiantar até o final. Ele vai ficar assim, ó, tá? O nosso lequinho. E volto já com vocês no final. Olha só, pessoal. Cheguei aqui no final, ó. Fiz toda a repetição. Nessa carreira, você dá uma puxadinha aqui, ó. Assim, ó. Pra centralizar esses pontos altos dessa carreira aqui, tá? Fica bem distribuído. Agora, aqui, ó. Cheguei no final. Vou virar pro lado direito. E vou fazer a mesma coisa. Vou caminhar aqui, ó. No meio da alcinha. Fazendo 2 pontos baixíssimos nas primeiras correntes. E venho dentro da alcinha, 1 ponto baixo. Aqui, ó. Daqui, eu vou laçar o meu fio. Venho pegando já essa correntinha. E aqui, eu vou fazer pontos altos, ó. 1 ponto alto. 2... 3... 4... 5... 6... 7... E 8 pontos altos. Aqui, eu vou laçar o meu fio. Venho aqui, ó. Dentro desse leque, vou fazer um ponto alto. Aqui, eu vou subir 3 correntes. E vou fazer um ponto picô. Volto aqui no ponto alto. Pego as 2 alcinhas. E fecho com 1 ponto baixo. Novamente, 1 ponto alto. 3 correntes. Fecho o ponto picô. Novamente, 1 ponto alto. Faço o ponto picô. A gente vai fazer um total de 5, tá? Aqui, eu já tenho 4. Faço mais um picô. E faço o meu quinto. 3 correntes. E faço o ponto picô. Então, aqui, a gente fica com 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos com picô. Agora, eu faço apenas 1 ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos altos, ó. Ele vai ficar assim, ó. Tá? O nosso lequinho. Dá uma puxadinha aqui, ó. Pra ficar bem distribuído os pontos. E daqui, eu venho dentro da alcinha, 1 ponto baixo. Daqui, eu já laço. E venho para o próximo lequinho, onde eu vou repetir a mesma coisa que a gente fez nesse primeiro. Eu vou adiantar aqui o meu até o final. E volto já com vocês. Olha só, pessoal. Fiz toda a repetição. Olha só que lindo que ele ficou. Cheguei aqui no final. Fiz os últimos 8 pontos altos. E agora, a gente vai finalizar aqui, ó. Vou vir dentro da alcinha, 1 ponto baixo. E aqui, a gente já pode cortar o fio, tá? Se você quiser fazer uma correntinha. Ó. Fiz o ponto baixo aqui. E agora, eu vou só esconder esse fio, dando um nozinho aqui por trás. E olha só, gente. Que lindo que fica esse modelinho. Espero muito que vocês tenham gostado de mais essa videoaula. Se gostou, deixa o like. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. Deixa aquele comentário pra me ver que você passou por aqui. E um forte abraço a todos vocês. Tchau, tchau. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.